e boa tarde galera do youtube muita luz e paz pra você aí do outro lado da telinha tá você que está assistindo que vai assistir esse vídeo eu vim aqui hoje fazer mais um vídeo pra vocês né sobre sobre umidade nas paredes e rodapé em geral do pé ao telhado da casa tá primeiramente você que vai estar assistindo aí peço ajuda né que nosso canal é novo se você gostar do vídeo que você se inscreva no nosso canal curta compartilha toca no sininho lá para ficar recebendo notificações de cada vez que nós vamos postar então eu vim aqui aproveitando que um dia que está chuvoso de esposa nós estamos na obra da que nós pegamos fazer uma obra de tudo de reforma geral e mostrar vocês onde pode ser usado o cica top 100 hoje vou explicar vocês como usar onde usar em todos os lugares que pode ser usado porque ele é muito usado somente que as pessoas pensam que pode ser usado só em áreas frias como banheiro lavanderia né é mas não é o caso como banheiro cozinha e lavanderia mas não é só isso ele é muito do que pode ser aplicado eu vou mostrar todos esses lugares hoje para você tá onde pode ser usado como como é você vai trabalhar com ele a mistura aplicação vou ensinar você tudo hoje fica até o final né para você aprender e se você gostar desse joinha tá dá um apoio a gente aqui nos ajuda tá então vamos lá e compartilha com seus amigos que estão sofrendo com o problema de infiltração hoje não tá chovendo porque precisa envolver hoje ó tá chovendo então olha aqui ó então aqui ó olha o redor essa parede aqui tem contato direto com o solo então tá sofrendo de umidade ascendente né por capilaridade vinda do solo ao estado dessa parede então o que nós vamos fazer aqui nós vamos ter que arrancar tudo arrancar tudo isso aqui a altura que vem a umidade nós arrancamos né nós temos que arrancar todo esse reboco tá aqui já está já preparar essa essa base que já já não tem um reboco nós podemos aplicar o produto tá que é o cicatopsen então essa umidade está vindo que por assim por ascendência por capilaridade ela tá aparelho é para de contato com o solo não é banheiro como eu falei ele não é uma área fria mas é uma área que recebe grande incidência de água porque como aquela parede lá também vou mostrar para vocês logo vamos ter um trabalho aqui também olha a umidade que está causando essa parede tá aqui vai ser um trabalho de reforma geral tá não tem que arrancar todo esse reboco nós vamos voltando aqui para aqui ó então vindo por ascendência né por capilaridade então nós vamos arrancar todo esse reboco que aonde atinge a umidade tem que ser arrancado todo esse reboco não adianta aplicar o produto aqui tem que ser arrancado deve ficar no tijolo nós vamos preparar essa base e vamos novamente né aplicar o produto ali na base né no substrato ali que a base na superfície vamos tá fazendo aplicação do produto tá vamos lá o produto então aqui também olha só foi feito um trabalho aqui errado que colocaram essa jardineira e toda a água está sendo absorvida por aparelho também nós vamos arrancar olha aqui até a umidade está subindo ó a umidade é ascendente a água bate aqui ela bate no solo enquanto essa terra ela vem pra cá e sobe e a umidade se apodeste toda a parede naquele caso ali a corrosão a corrosão já foi tanto tá que o água já está adentrando aqui a a casa do cliente olha só a água já está entrando por ali ó tá vendo que a água entrando olha aqui a água está entrando como nós temos uma solução para esse aí tá é o cica top 100 tá vamos falar um pouquinho sobre o cica top 100 mostrar você está aqui o cica top 100 tá vamos ver aqui ó cica top 100 vamos fazer a área que deve ser usada né que não é somente áreas frias né mas eu em áreas também em contato com o solo vou explicar vocês tudo onde pode ser usado primeiro vou mostrar vocês o que é o cica top 100 é o que produto é esse né um produto já muito conhecido né que ele é da cica uma marca famosa não estou fazendo propaganda da cica porque nós estamos trabalhando aqui no trabalho de reforma e nós estamos usando esse material então eu peço mais uma vez de coração que você venha nos ajudar tá você venha você gostar do vídeo vem compartilhar com seus amigos tem que sofrer um problema de umidade em paredes em contato direto com o solo é em áreas frias eu vou explicar tudo aqui pra você agora você gostar do vídeo dá um likezinho joia curte compartilha nos ajuda aí tá então vamos lá vou mostrar aqui você primeiro a gente vou abrir aqui a caixa para mostrar você o que é o cica top 100 primeiramente né pra pessoa passar a conhecer vai usar um produto ele tem que conhecer o produto o cica top 100 ele é um revestimento impermeabilizante né semiflexível ele não é flexível ele é semiflexível por isso que ele não é muito indicado para áreas elevadas não é indicado para áreas elevadas eu vou falar isso muita gente confunde porque ele é ele pode ser usado em substratos como concreto alvenaria alvenaria que são tijolos de concreto não alvenaria todos os tipos de argamassa as pessoas mas ele é semiflexível então ele não é recomendado pela própria cica a ser utilizado em áreas mais altas entendeu as de cobertura principalmente em laje de cobertura não é recomendado por ele ser um produto semiflexível então vamos lá ele é um produto como eu já falei pra vocês é um revestimento semiflexível impermeabilizante que vai sanar todo aquele problema que eu acabei de mostrar a vocês tá gente então tá aqui ele é bicomponente tá que é isso bicomponente ele vem ele vem em 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 duas partes mas assim ele vem em duas partes né ele vem na parte a parte líquida são dois componentes o componente líquido parte a e o componente b a parte sólida a parte cimentícia né vamos mostrar aqui pra vocês dois esse saquinho aqui ó acabei de abrir a caixa que parece um saquinho de lixo mas não é tá gente isso aqui é uma emulsão acrílica é esse aqui deixa eu mostrar pra vocês quatro saquinhos desse ó um essa caixa tem 18 quilos tá dois botando aqui em cima da mesa pra vocês verem três e aqui o quarto saquinho de emulsão acrílica essa emulsão acrílica né eu vou explicar vocês aqui no passo a passo então eu peço pra vocês mais uma vez que vai gostando está gostando do vídeo vai vai ser pra você compartilhe com os amigos com os colegas se inscreva no canal tá nos a nossa ajuda aí vem 14 quilos de cimento tá mas não é cimento puro não ele é um cimento areia tá mas é uma área especial é uma área especial tá porque eu só o cimento emulsão acrílica no a combinação não seria no a própria cica fez assim porque toda a tipo argamassa na verdade é uma então é verdade gente vou explicar melhor vocês ou é uma massa polimétrica tá o o cicatopsia é uma massa poligema é uma argamassa polimétrica ela é em um impermeabilizante semiflexível é uma argamassa polimérica então ele é usado areias especiais um cimento especial totalmente um preparo especial porque muita gente pode ver esse cimento aqui vai querer usar o cimento em casa colocar um cimento qualquer cimento não vai dar certo vai dar errado tem que ser cimento tratado cimento especial tá é junto com a área especial já tudo a área super fina super bem tratada um produto especial já tratado feito por engenheiros químicos já é uma coisa tá certo pela junção desse produto com a emulsão acrílica o componente a que é a parte líquida eu vou ensinar vocês o preparo junto com a parte b que é o cimento junto com a com essa área enriquecida é uma área tratada é uma área especial como já falei então a junção desses dois produtos se você vai trabalhar com ele é o modo de preparo dele que você vai fazer é o preparo dele tá antes de preparar você vai primeiro limpar a superfície onde esse material vai ser aplicado o teu substrato seja o que você você usar no banheiro eu vou te ensinar primeiramente onde ele pode ser aplicado para você entender melhor então tá aqui você entendeu que ele é formato emulsão acrílica eu vou explicar você dá as áreas as superfícies substrato né nós vamos superfície ou base onde vai ser aplicado o produto esse produto pode ser aplicado em em concretos né é em alvenaria como já falei concreto alvenaria e todo tipo de argamassa então mas qual o lugar certo de aplicação não é só área fria não não é só área fria que se queira expressão essa é uma ela é muito usada nas áreas frias da construção são os banheiros não vou mostrar a vocês banheiros cozinhas e lavanderias que vão dar incidência de água diariamente independente ou não está chovendo como tá aqui agora dá vou mostrar você está chovendo e tenta nessa água aqui ó então temos a emulsão acrílica e 14 kg né dessa mistura que é cimento com areia que são seus agregados que tem areia uma área tratada uma área de qualidade uma área feita em laboratório químico né então área especial não é qualquer área então o que acontece primeiramente você vai ter que fazer o lugar onde você vai poder aplicar você vai poder aplicar esse produto como já expliquei não somente nessas áreas frias mas nos alicerces do alicerce nas fundações né em em subsolos baldrames os baldrames entendeu é mais aonde os baldrames você vai poder usar em em subsolos em subsolos em paredes em contato direto com o solo como eu acabei de falar vocês pode ser usado no rodapé no rodapé no rodapé das casas da da no rodapé que são a meu rodapé tem muito sofre muito pela umidade capilaridade olha a chuva que está caindo pessoal olha galerinha está uma chuva aqui é muito forte que eu resolvi gravar esse vídeo hoje que a solução do problema é a 5 a top 100 tá então vou ensinar para vocês então a sala está entrando por ali ó pode ser usado em silos para eles internos de silos que são silos são reservatórios em reservatórios fechados da parte interna deles que estão lugar para armazenar produtos granulosos como cereais e cimento inclusive cimento também entendeu são silos em paredes internas de armazéns também tá tudo é um produto muito utilizado muito bem não tô fazendo propaganda da gente que nós usamos no dia a dia no dia na obra então é então vou dizer agora então você já limpou a superfície fez todo mundo da limpa sua superfície como eu falei tirou graxa desmoldante é toda partícula e poeira solta você tira tudo tudo que impeça a aderência desse produto né e vai falar de vez com o teu problema com umidade na comidade na sua casa como já expliquei aqui você vai arrancar tudo vai deixar no reboco mas é interessante antes de ser aplicado a fosse sem que é não pode ser aplicado ele logo que você fez a limpeza de limpo a parede onde se quebrou né se tirou de tudo aquele e deixou no tijolo no caso da umidade ascendente você da da parede em contato direto com o solo em áreas frias não é necessário quebrar nada que eu geralmente pedido aplica esse produto por cima né o profissional aplica esse produto por cima da do contrapiso então não é necessário quebrar nada falando no caso da umidade ascendente para você não tem uma noção para você saber o que tem que fazer e onde fazer para não quebrar onde você quebrou ali da onde eu mostrei que vai 30 cm a mais onde na área de que você sofreu a infiltração por capilaridade em paredes paredes diretas que são diretos ligados ao solo tá então você vai umedecer essa parede esse produto não pode ser aplicado o cica top 100 ele não pode ser aplicado depois de misturados com a parede seca que você tem que umedecer a parede tá gente você umedece a parede para você ter um bom resultado porque quando você quando você umedece a parede uma trovoada olha só tá chovendo forte quando você umedece a parede os poros se abrem então vai receber melhor esse material e ele vai fazer o que ele vai entrar essa a emulsão acrílica né estou mostrando aqui a vocês isso aqui parece um saquinho de leite mas não é tá gente tem que ser até um cuidado muito grande guardado longe do alcance de criança principalmente nas obras nós temos muito cuidado com isso mas nós fazemos geralmente a pessoa desocupa o imóvel tá fica totalmente vazio então o que acontece é uma emulsão acrílica então essa emulsão acrílica ela vai cristalizar nesses poros entendeu ela vai entrar e vai fechar junto com o cimento de cimentício né de alta qualidade de areia selecionada ele vai é você jogando na água vai abrir os poros que a o reboco a concreto a maioria são lugares porosa então os poros é por onde a água entra pela capilaridade por esses poros justamente a emulsão acrílica junto com o cimento ele vai ele vai fechar esses poros fechar essa capilar para que não haja mais a umidade por capilaridade então você tem que umedecer é você limpou o produto tiro toda a poeira toda a sujeira de joalha limpa tratado você a superfície então você vai umedecer com a trincha né uma trincha uma brocha você vai umedecer então até aí tudo bem tá tudo entendido até aí né então mais uma vez pedindo a você lembrando a você aí de coração se você já gostando do vídeo tiver servindo para você se inscreve no nosso canal canal novo compartilha com os amigos sofrendo com esse problema de umidade muita chuva agora no verão essa chuva de tarde pesada então o cicatopsis é para muita coisa então agora só você saber usar aí então você vai usar esse produto para você que está iniciando agora você nunca trabalhou você não vai fazer esse produto de uma vez só porque são caras são 18 quilos total tá gente da do componente a líquido que são quatro litros né ou quatro quilogramas que mil gramas mil ml então são mil ml mil são quatro quilos aqui em forma líquida do componente a mas 14 quilos do componente b então como é que você vai estar fazendo isso para você não fazer para você não perder o produto porque esse produto gente tem uma vida útil de 30 minutos olha presta atenção meia hora só após você ter efetuado a mistura que tem que ser bem feita tá porque você tem que alcançar uma massa homogenizada eu vou explicar você isso aí primeiro a gente vai falar pra você então ele tem uma vida útil de 30 minutos para ser aplicado porque esse produto não pode levar água após 30 minutos vai perder o produto então eu tô te explicando o passo a passo como nós trabalhamos aqui hoje eu não tô aplicando ele mas o dia quando nós for aplicar vou fazer fazer outro vídeo aplicando ele você tem meia hora para aplicar quando é um profissional que já trabalha com esse produto ou com o cicatop 100 que é uma massa polimérica também é ele é impermeializante mas é uma massa polimérica tá gente é ele é como se fosse um o cicatop é é igual o vedatop o viaplus mil deu ou o tecplus da quartizulite não tô falando pra pagar nenhum deles porque nós não não somos é é financiado por nenhum deles entendeu mas aqui é porque são produtos de qualidade então eu tô explicando são massas poliméricas que eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso então ele não pode levar água após 30 minutos você perde o produto então você perde o dinheiro perde o trabalho o profissional que vai usar geralmente ele sabe mas se você mesmo for fazer você for fazer você vai ver não vai perder não está acostumado a trabalhar você lê na embalagem do produto deve estar aqui na descrição o prazo recomendado né o prazo recomendado pelo fabricante tá então você tem meia hora para usar esse produto depois de você já ter misturado como você vai misturar ele então pra você está iniciando o pedreiro já sabe a quantidade que ele vai usar no banheiro se ele vai usar uma caixa de 18 quilos eu já tenho a noção começando agora eu indico a você só em pequenas porções tá você vai pegar cada um litro de emulsão acrílica dessa um litro de emulsão acrílica cada um litro desse você vai dividir essa parte cimentícia são quatorze quilos três quilos e meio se você tiver balançazinha um recipiente de um litro de um quilo um litro no caso você pegar três partes e meia desse produto cimentício e adicionar um litro da emulsão acrílica tá então o que acontece você vai misturar você vai pegar o que você vai bater ele ou com uma colher de pedreiro ou com uma colher de pedreiro você vai bater bem batido para tirar todo aquele grumo do cimento porque o cimento ele cria um grumo por mais que ele seja de alta qualidade mas ele tem uns agregados que a areia de alta qualidade também para quebrar todos os grupos que ela vai você vai alcançar uma massa depois bem misturada uma massa pastosa quase que líquida até chegar o ponto ideal para você trabalhar você pode também usar uma furadeira com a haste não tenho aqui no momento tem outra obra não trouxe né eu vim gravar chovendo não tem como trazer você vai usar uma furadeira mas nós temos a furadeira vou estar mostrando vocês em outro vídeo com a haste metálica que ela vai girar e vai fazer esse trabalho mas se você não tiver a furadeira não tem problema nenhum você não tem uma furadeira você não tem essa haste metálica nós usamos você vai pegar uma colher de pedreiro você vai mexer 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 até dar o ponto correto mas não pode adicionar água aqui nem na hora da preparação vou insistir nisso aqui porque muita gente confunde isso aqui é cada litrinho cada um litro da emulsão acrílica você vai botar com três quilos e meio você pode comprar uma balançazinha se você for a balança ou um pote de um litro né um recipiente de um litro ou um quilo de cimento são três quilos e meio três quilos e meio do componente B pó né o cimento com areias agregados aqui ó uma área especial área muito fina para tapar justamente para tampar os poros né para não haver umidade por capilaridade e por um litro ou seja com quatro que vai dar certinho você pega 14 quilos dividido por quatro três quilos e meio então você vai fazer essa mistura vai fazer aos poucos você não perdeu o produto que você vê não tem uma um preparo profissional você não sabe a quantidade vai ser gasta ainda no lugar onde você vai gastar em cada local de aplicação só gastar uma certa quantidade tem lugares que você gasta duas três caixas desse produto mas tem lugares que você gasta meia caixa então vai depender muito onde você for usar o trabalho que você for fazer então vamos lá então a preparação desse produto é assim eu já expliquei a vocês vai preparar com a colher três quilos e meio do produto do componente B sólido pó por um litro do componente A emulsão acrílica né três quilos e meio você vai dividir esse pacote em quatro partes para você usar você que está começando agora na construção civil e que acontece é só você vamos vamos lá quando você chegar for trabalhar com não posso realmente falar para vocês tá quando for em casa de piscina piscina não de reservatório como cisternas né temos as cisternas e caixas de água caixas d'água você vai ter que lavar primeiramente tá gente tem que lavar com sabão neutro um detergente neutro né e água corrente à vontade tem que lavar escovar para tirar toda partícula solta para tirar tudo aquilo ali para você antes de passar esse produto você que lavar lavar bem lá vai lavar bem mesmo toda partícula e todo sabão também né você vai passar o sabão neutro tem a gente é o sabão neutro em cisterna no caso de cisternas cisternas e onde você vai colocar o potável cisternas e caixas d'água até reservatório qualquer reservatório você vai guardar água potável reservatório caixas d'água e cisternas vai efetuar esse trabalho antes de colocar depois você vai preparar de uma maneira lavando não vai ser igual os outros só você vai varrer as outras áreas superfície vai só varrer você vai limpar tirar material desmoldante desengraxante natos de cimento eu já expliquei poeira toda partícula solta mas no caso de reservatórios água potável piscina e cisternas é caixas d'água cisternas também pode usar isso mesmo para o trabalho em piscina também pode fazer porque também vai levar água né vai ficar muita água ali você vai lavar com sabão sabão neutro sabão detergente neutro muita água em abundância para retirar todo você vai retirar todo você vai tirar toda partícula solta ali da caixa d'água da tua cisterna antes da aplicação desse produto aí sim depois você pode aplicar o produto tá porque aí você vai retirar o detergente e toda partícula solta vamos lá para não esquecer de nada que eu quero deixar um vídeo completinho para você ficar saber onde usar como usar então nas áreas frias você já conhece que é muito utilizado em banheiros lavanderias e cozinha então essa parte já conhece como como você usar como a parte você vai fazer né que é um quilo de emulsão é um litro de emulsão acrílica por três quilos e meio da do componente B que é o pó então você vai usar a água mas eu posso explicar aqui agora para você não ter mais dúvida quanto ao gasto tá com as demãos sem esquecer as demãos eu já ia esquecendo que falava a demão e a quantidade de demãos porque para cada área aplicada tem uma quantidade de demãos então você já limpou lá a área já limpou já fez todo esse trabalho de limpeza tirou todo material desmoldante desgraçante foi na tua piscina quando eu expliquei na tua na tua água potável então você já limpou também já passou detergente você fez todo o trabalho de limpeza já passou a corrente já fez tudo que eu tô te ensinando aqui né a tua caixa d'água tô assistendo tá limpinha você vai passar o produto como você vai aplicar esse produto agora pô o paulo como é que vou aplicar o produto é fácil tá galerinha é muito fácil patrins como já expliquei ou com vassourão tá de acordo com o lugar que você pode aplicar até com vassourão da maricada cisterna tem bastante espaço é como é que você vai passar esse produto mas vai passar então vamos lá galerinha você vai pegar a trincha tá cada local que você vai passar vai exigir um número de demãos diferente por isso que eu começo falei que esse material ele é o cicatop 100 ele é usado de 2 a 4 demãos de acordo com o local onde vai ser aplicado de acordo com a base com o substrato vai ser aplicado o produto então o que acontece tá mais uma vez lembrando você tá desculpa e tá parando o vídeo assim ou você tá gostando do vídeo compartilha fica até o final sei que tá sendo um pouquinho longo mas eu quero explicar você passo a passo você saber fazer como fazer você que nunca trabalhou com a água você mesmo quer fazer tá você mesmo vai ficar que aí vai fazer porque é fácil de produto de aplicação que eu tô ensinando aqui conseguindo as instruções corretas do fabricante dá tudo certo você vai acabar com o problema de umidade de infiltração na tua casa seja por capilaridade seja áreas frias como já expliquei vai acabar tudo isso vai vai solucionar esse problema então vamos lá então você vai passar do primeiro demão você passou o primeiro demão do produto já está pronto já fez todo o trabalho de limpeza já 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 misturou a tua argamassa até o cada saquinho desse por três quilos e meio do componente b que é o componente porfa você já botou a emulsão acrílica um litro de emulsão acrílica né se for uma área grande como piscina você vai fazer os quatro componentes de uma vez só porque é uma área grande você vai gastar tudo de uma vez quatro componentes mas você coloca os quatorze quilos de do componente b que é o cimento com a área selecionada entendeu mas o que acontece o recomendável para quem não tem prática é fazer de um componente mais uma vez explicando de emulsão acrílica por três quilos e meio do componente b que é o pó porque porque é esse tem uma vida útil de 30 minutos somente depois disso ele não pode se acrescentar do água para molentar não adianta não é argamassa comum é um produto já feito de alta tecnologia mas que você já vem preparada pelos engenheiros químicos ele não pode receber água você tem que umedecer a parede onde vai ser colocado o substrato onde vai ser colocado se umedece primeiro substrato onde vai ser colocado o produto né mas você não pode o cicatop 100 mas você não pode colocar água nele então tem uma vida útil de 30 minutos para você trabalhar com esse produto então eu recomendo a você um litro né uma parte do componente a com três quilos e meio do componente b pó para você aplicar sem perder produto você não tem prática com a trincha e vou ensinar agora com você as demãos então você vai a primeira demão você vai passar é esse de vertical você passou esse de vertical né esse de vertical passou subindo exemplo aqui na parte de aqui está no tijolo vou passar aqui ó uma parte de alvenaria porque ele tem grande aderência para alvenaria como já expliquei as áreas concreto e qualquer tipo de argamassa então ele é é um produto tem é é sem né até top sem então por isso o nome dele é é aqui ó mas eu fiz ó é o cicatop 100 não tô ganhando nada mas é um produto de qualidade que eu uso direto na obra uso também da veada sítio veada top mas eu vou mostrar o trabalho então se você passar a primeira mão aqui na vertical você vai continuar toda a parede na vertical entendendo gente você vai ter um segredinho você espera o tempo de cura não pode se passar a segunda demão do produto sem que a primeira demão que você passou já esteja curada quando a primeira mão que você passou na vertical entenda bem na vez que você passou em pé já estiver curada ou seja seca que deve levar um período de três horas para secar de uma demão para outra de acordo com o ambiente né o clima o local ambiente a temperatura ambiente do local você vai ver com a segunda demão em forma contrária assim ó você vai vir com a trincha ao contrário tá eu não tô com a matéria não tô com matéria aqui eu não vim fazer o serviço hoje né eu vim mostrar você ensinar vocês como usar então só passar na horizontal sempre uma mão contrária a outra porque uma mão ela vai fazer aquela aquela película de proteção aquela camada de proteção fecha toda toda a porosidade toda a capilaridade se for em parede de contato com o solo vai fechar tudo então vou explicar vocês aqui então vou umedecer primeiro não esqueça de umedecer tá gente antes de aplicar essa parede aqui ó tá aqui ó tá no tijolo vamos aplicar agora o cicatop 100 nessa parede eu não posso esquecer de pegar uma trincha aqui e umedecer ela e passar o produto senão não vai dar certo tá tem que vamos ver muito isso então porque que eu tô falando que é de duas a quatro de mãos vamos lá o paulo porque duas a quatro de mãos não tem duas ou quatro de mãos na especificação do produto se valer ele explica porque vai depender do substrato onde você vai aplicar esse produto tá entendendo vou explicar você agora que vai depender muito do substrato onde você vai aplicar pode ser duas de mãos três de mãos ou quatro de mãos é de acordo com o substrato com a superfície onde você vai trabalhar com esse produto por exemplo se você vai trabalhar com a parede igual mostrei você aqui fora agora chega tá entrando água aqui ó continua entrando água que tá chovendo muita gente galerinha do IPV então eu vou trabalhar com paredes com paredes em contato com o solo né para encontrar direto com o solo Muros e paredes em contato com o solo eu vou passar duas de mãos cruzadas são duas de mãos uma na horizontal ou se você começar pela horizontal a segunda ao contrário será na vertical sempre cruzando né se você passa a primeira vertical a segunda horizontal se você trabalhar passando a primeira horizontal espera-se o tempo de cura né de secagem são três horas e passa as segundas no vertical sempre uma mão ao contrário da outra tá então no caso de paredes paredes e muros em contato direto com o solo você vai usar duas de mãos desse produto duas de mãos tá quando nós trabalhamos aqui segundo a a a instrução técnica do produto duas de mãos tá acabou a infiltração por capilaridade uma parede ali duas de mãos no já no caso se você for usar em paredes enterradas de subsolos são três de mãos tá gente são três de mãos aí explicando quando você passa duas de mãos que é o caso de paredes e muros né que estão em contato direto com o solo você vai gastar cerca de dois quilogramas né por metro quadrado do produto para você ter uma base você aí você está começando agora uma base entendimento vai gastar dois quilos né dois quilos por metro quadrado do produto em muros e paredes da sua residência em contato direto com o solo vamos lá ah mas eu paulo eu quero aplicar eu vou aplicar no num aparelho de subsolo no aparelho de subsolo tem a fundação na uma parede mais baixo com uma piscina cavada aparelho de subsolo ou numa galeria pluvial abaixo do subsolo né galeria pluvial ou numa piscina aí já são três de mãos cruzadas também tá sempre respeitando o tempo de cura de uma de mão para outra as demonstra que ser sempre cruzadas e umedecendo antes de aplicar o produto tem que ser um decido aí são três de mãos o que vai acontecer você vai gastar três quilos por metro quadrado da 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 suspensão de você aplicado substrato tá então estou explicando bem claro para você saber tem um cálculo assim você não é profissional você já é profissional e não sei mas você é você já sabe então outra pessoa que não sabe a quantidade você tem uma média de conta que a caixa vem 14 quilos para você calcular o quanto você vai gastar na tua obra então vamos trabalhar agora mas eu quero fazer agora vou trabalhar na área onde é mais usado cicatrop 100 que é banheiro né só nas áreas frias da casa que é independente dessa chuva aí ela leva água de noite é principalmente o banheiro não é isso então nas áreas cheias da casa de noite banho é isso e aquilo então é água direta constrante na cozinha lavando lavanderia nas lavanderias é água de noite são água diariamente essas áreas recebem água diariamente cotidianamente no diário né então então quanto eu vou aplicar também são duas de mãos tá gente duas de mãos de forma cruzada seja seja no contrapiso tá que você vai aplicar teu banheiro seja na parede até um metro e meio que a ou correta até um metro e meio no máximo um metro e oitenta que é onde a água possa respingar bater um metro e oitenta você já retira toda a umidade do banheiro da cozinha também então banheiros banheiros cozinhas e lavanderia são duas de mãos sempre cruzadas uma na horizontal outra na vertical também respeitando o tempo de cura do produto que é de três horas de acordo com a temperatura ambiente então vamos lá gente então já passamos todos os detalhes para você Paulo eu digo que vou fazer então quatro de mãos três de mãos como eu acabei de explicar são áreas subsolos galerias pluviais né é paredes enterradas né paredes enterradas paredes enterradas são três de mãos que eu acabei de explicar entendeu e no banheiro lá banheiro que eu também acabei de falar para você são duas de mãos cruzadas tá banheiros banheiros são dois de mãos é banheiros é lavanderias banheiros lavanderias e são as áreas frias da casa duas de mãos o restante é por fora da casa eu vou explicar vocês e como eu já disse esse produto não é recomendado para lugares altos tá nem para ser cisterna alta temos outro material da da cica que é para isso tem da cica e outras marcas também tá gente então para não me alongar muito no vídeo galerinha eu vou terminar aqui ó na onde se gasta três a quatro quilos desse produto três a quatro quilos por metro quadrado são na piscina tá são a piscina são lugares enterrados né um subsolo galerias pluviais piscinas é cisternas toda a área enterrada direto contra a área enterrada se a piscina reservatórios de águas cisternas sejam abaixo do solo então você vai usar três a quatro de mãos três a quatro quilos desse produto da emulsão acrílica e do cimento tá dessa mistura que fica uma mistura pastosa tá por por demão que são um gás de quatro quilos por metro quadrado então todos para todo o passo a passo a vocês tá qualquer dúvida você me procura é pode perguntar no canal como usar como aplicar onde aplicar onde você tem que retirar ou não o o retirar todo o reboco que é no caso que onde como eu mostrei a vocês que no no caso de área de áreas em contato com o solo tem que arrancar ser arrancado todo o reboco 30 centímetros acima de onde foi o último foco de incidência de água tá de umidade e eu tenho que falar para vocês sobre o produto aqui tem uma coisa que eu tô querendo lembrar aqui que é tanta coisa que eu é sobre a cisterna tem que lembrar que eu tenho que falar sobre é sobre a feira cisterna lá tem um tem um eu não quero deixar passar nada para você ficar bem entendido mas enquanto eu penso aqui é você vai vendo aí você está gostando vai dando aquele like que ele curte compartilhando com os amigos com os colegas da sua luz do exemplo amigo aqui tá o paulo paulo sempre tá fazendo os vídeos aqui e ensinando você o passo a passo de todos os produtos de impermeabilização tá gente não vai dar uma pergunta só outra obra que vai precisar de muito trabalho trabalhando no teto os banheiros cozinha fria tudo isso aí eu lembrar que eu quero falar sobre as áreas enterradas eu tô me esquecendo de um detalhe aqui eu quero lembrar agora vou lembrar aqui já se dá uma olhada aqui eu falo vocês eu lembrando aqui olhando para a área de fora que a gente tá levando essa total chuva é aqui gente eu acho que eu já falei a vocês sim eu pensei que tinha de cima não esqueci não é aqui ó tem que recortar toda essa área até chegar no tijolo onde é o último foco entendeu então é isso não esquecendo mais um pouco de umidade de umidade tá 30 centímetros acima tá seja do que a umidade ascendente porque a asparição de contato direto com o solo você recorta 30 centímetros acima da útil do último onde for o foco no caso dessa altura aqui ó tá vendo tá vendo aqui a umidade nos cortamos 30 e deixamos totalmente no tijolo tá gente totalmente que não tem como você tem que tirar deixar totalmente o produto entendeu então é isso não esquecendo mais uma vez tá então dia chuvoso aqui ó bacana então fica top 100 o canal dicas de construção civil tá é não passa mágica você não esquece não esquecendo sempre vou pedir mais uma vez a você se inscrever no canal se você gostou é é talvez este um pouquinho longo mas é porque eu gosto de explicar você no passo a passo tá eu gosto de estar fazendo eu prefiro estar fazendo mas como não posso estar fazendo então eu vou recapitular aqui rapidamente em dois segundos então é isso aqui ó fica top 100 revestimento em revestimento impermeável semiflexível Bicomponente 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 a líquido que é uma resina acrílica tá que vai fazer todo esse mistério esse essa mágica da impermeabilização e o cimento a componente B cimento com com o cimento com a conselharia seus agregados mas a área de fino tratamento já feito tudo em laboratório para os engenheiros né como falei então esse é outro aqui fica top 100 a gente não é propaganda para nós usamos no cotidiano tá e era uma massa polimérica tá gente então é isso gente aqui é o Paulo espero que você tenha gostado desse vídeo muita luz e paz para você no teu lar tá fica um pouquinho extenso o vídeo tá mas espero que você acompanhe até o final e se você gostou desse vídeo coração das minhas ajudas em ciência apoio nosso canal é um canal novo que você viu nós podemos nos incentivar a fazer mais vídeo com mais produtos tá seja da sica seja da velha da sítio todos os ensinando passo a passo para você que tinha dúvidas se onde usar esse produto você já não tem mais dúvida se você quiser usar áreas frias não pode usar em toda a construção toda a tua área menos em áreas altas tá por isso o produto sempre flexível mas eu quero dizer você pode usar no segundo andar dentro do teu banheiro você não tem nada a ver não tá gente quando eu falei áreas altas áreas de cobertura não é piscinas elevadas reservatórios elevados não é aconselhável passar ele já tem um outro material que é o cicatop flex eu vou mostrar vocês em outra oportunidade mas é agora no segundo andar terceiro andar do seu banheiro das suas áreas feitas pode usar tranquilamente esse material aqui tá gente fizer áreas de cobertura laje laje de cobertura mas para ficar bem explicado esse detalhe é porque na minha casa segunda não posso passar no banheiro você pode na segunda terceira quarta andar não tem nada a ver eu digo é só nesse detalhe que eu queria lembrar foi o em relação a piscinas e reservatório de água elevado na laje de cobertura aí já não é recomendado o cicatop 100 mas o cicatop flex tá eu vou falar para vocês também de outros produtos tá então a partir de de hoje você postou compartilha olha como eu disse aqui a respeito do cicatop 100 eu uso já foi tudo falado como usar o modo de aplicação onde aplicar quantidade de gás por metro quadrado já expliquei aí eu lembrei que tinha uma coisa que eu tava tentando lembrar que era respeito dos reservatórios né de caixas d'água cisterna lugar onde eu armazenamos água potável e também na na nas piscinas tem que ser feito o depois que você fizer o tratamento com produtos ele empurra como já falei com detergente eu tinha mostrado as paredes que tinha um tratamento de paredes que entra em contato direto com o solo aí eu vim aqui lembrei né que eu não tenho a piscina aqui na outra obra nós temos eu sempre lembro eu vou olhar lá fora vou lembrar e lembrei então o que acontece em caixas d'água reservatório de água potável cisterna as caixas d'água tá tem que ser sempre feito o depois que você fizer o tratamento com produtos você limpou como já falei com detergente neutro no caso de piscinas também tá e que são passados três a quatro de mão do produto são nessas áreas são as cisternas já foi falado aqui é mas eu só tô relembrando que eu me lembrei agora desse detalhe depois todo esse procedimento você já passou as três quatro de mãos seja na na caixa d'água cisterna seja enterrada só sobre cima do solo não tem problema a cisterna é logicamente é enterrada agora o as caixas pode ser acima do solo você vai fazer um teste de estanqueidade que eu tinha esquecido tá gente eu tava muita coisa tentando mostrar aqui na tanta coisa então o teste de estanqueidade que que é o teste de estanqueidade após a cura do produto você vai encher d'água e vai dar uma carga d'água nele de setenta e duas horas pra quê pra você ver se não houve nenhum no processo de aplicação sobre alguma falha que não é o material talvez o modo de aplicar a gente esquece alguma coisa eu fiz questão de frisar vocês como é aplicado em demônios cruzados que tem que respeitar o tempo de secagem da primeira para segunda demônio são de três horas tá então depois de todo esse trabalho feito você trabalhou direitinho fez tudo direitinho vai dar certo mas tem que ser feito o teste de estanqueidade que que é isso você vai deixar por setenta e duas horas vai encher de água a tua caixa d'água o reservatório você vai encher você vai encher a tua piscina e vai aguardar por setenta e duas horas ali sem mexer naquela água você não vai tocar pra ver se o nível dela vai descer vai haver algum vazamento por alguma por algum orifício por algum por algum lugar alguma incidência de vazamento não havendo tá tudo certinho tá aí havendo você vai ver se foi por causa da aplicação que não é o produto é o modo de aplicação você esqueceu de algum detalhe pode ocorrer não estamos dizendo que vai ocorrer não mas é necessário que seja feito até o recomendado pelo fabricante o teste de estanqueidade que após seria você que deixa por setenta e duas horas após a cura do produto já está curado já secou tá direitinho já foi já deu as demônios com as 3 a 4 demônios na caixa d'água na piscina ou na cisterna onde você guarda o lugar potável você vai preencher esse frigado de água você vai fazer o teste d'água você vai deixar ele por setenta e duas horas é feito teste de estanqueidade tá é pra você ver se o trabalho fosse 100% aprovado se o não não estou falando em relação ao produto que o produto é quando já usamos em várias obras de boa qualidade não é propaganda a emulsão acrílica bem preparados porque é o bem preparada com a com a com o componente b sólido pó né que é material de primeira qualidade feito laboratório junto com a emulsão acrílica se ela for bem misturada bem preparada o local onde for aplicado for bem tratado bem limpo como expliquei aqui passo a passo vai ficar sem por cento não vai ter umidade nem de vazamento em caixas d'água em reservatório de piscina ou cisterna tá ok fica com deus querido dá muita paz luz pra você era essa parte que eu queria lembrar eu não queria deixar passar nada a galerinha do tubo eu não queria deixar passar nada então porque tá extenso o vídeo tá um pouquinho comprido mas se você assistir até o fim mais uma vez eu peço a você de coração repassar os amigos compartilhe se inscreve no canal nos ajuda aí me ajuda nessa forcinha aí tá se inscreve no canal compartilha muita luz e paz pra você tá fica com deus que te abençoe e era isso aí que eu lembrei eu não podia deixar de me alongar um pouquinho mais no vídeo mas eu não podia deixar de passar esse teste de estanqueidade tá que é o é você vai tirar a prova dos nove seu produto aprovado se você vai fazendo passo a passo que foi recomendado que foi de passada que tinha ensinado que é recomendado pelo próprio fabricante tá todas as especificações técnicas é de manuseio trabalho limpeza você fez e feito todo esse trabalho direitinho se você aguardou o tempo de cura acabou tem problema com idade acabou tem problema com um idade por capilaridade vazamento de caixa d'água não nada fica tudo certinho tá gente fica com deus abençoe muita lua muita paz muita saúde e peço mais uma vez de coração aquele compartilha nosso vídeo se você gostou da que é compartilha se inscreve no canal daquele like curte alguma dúvida pode fazer uma pergunta que eu respondo de bom prazer em responder tá é qualquer dúvida onde de aplicação no rodapê se ficou alguma dúvida aqui nas paredes se você ficou alguma dúvida onde eu falei que tinha que quebrar retirar deixar no emburso ali onde tem o foco de infiltração porque essas paredes e muros em contato direto com a com o solo então tem que ser feito esse trabalho tá é então se você tiver qualquer dúvida dá só pode é entrar e fazer perguntar aqui comigo no canal vou ter o maior presente de responder e faço até um outro vídeo explicando melhor caso tenha alguma dúvida de um tenha ficado alguma dúvida tá fica com deus luz e paz muita paz pra você fica com deus galerinha é isso aí tá para que não haja nenhuma dúvida sobre o teste de estanqueidade é que eu tava falando ali que é necessário depois de é da cura do produto né na nas em piscinas reservatórios de água potável é cisternas caixas d'água é enterradas ou não entendeu é porque porque você vai pode querer aplicar fazer uma outra aplicação mecânica seu produto em casa de piscina no lugar você pode querer botar um ladrilho uma cerâmica um outro produto e você tem que ter a certeza que o produto foi aprovado mas você pode ter um outro gasto um gasto com cerâmica o reboco mesmo em algumas áreas o ladrilho na piscina em alguns lugares vai fazer uma outra produção mecânica por cima daquilo que foi da área que foi impermeabilizada pelo cicatrop 100 e por alguma falha mecânica de uso né não do produto como eu já disse antes você tem que aguardar setenta e duas horas encher esses lugares de água esses reservatórios e cisternas de água e piscinas também aguardar setenta e duas horas antes de qualquer outra aplicação mecânica tá seja de cerâmica qualquer revestimento você colocar por cima do cicatrop 100 desse produto impermeabilizante né você tem que primeiramente fazer o teste de estanque a idade tá durante setenta e duas horas deixar esses reservatórios durante três dias você tem que deixar esses reservatórios cheios de água e não mexer deixar ali aguardando por setenta e duas horas três dias para que você possa então depois de saber que deu tudo certinho não tem nenhum vazamento por falta por erro mecânico na hora de colocar na hora da aplicação você possa então entrar com a outra com a tua produção mecânica que você quiser ladrilho, cerâmica, etc, reboco, o que você quiser botar por cima desse produto você vai haver necessidade de colocar mas só mesmo depois do teste de estanque a idade e aguardar setenta e duas horas ali sem mexer naquela água com aquele produto pra você ficar ciente tá tudo certinho tá ok galerinha fica com Deus aí uma tarde abençoada tá muita paz muita luz no teu coração e não deixe de não deixe de coração aí ó te pedindo aí na humildade de coração e se inscrever no nosso canal aí dá aquele apoio aquele joinha compartilhar com teus amigos tá com todo mundo muita luz e paz fica com Deus no coração muita paz pra você querido 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 que estiver assistindo todos vocês ali no youtube tá vamos dar esse voto de fé ao amigo aqui dessa ajuda a gente essa colaboração no nosso canal tá dica de constância se eu vi me incentivar nos incentivar que vai gostar vamos estar postando mais e mais vídeos sobre impermeabilizantes de várias marcas não de uma só marca e como falei não de os outros hoje hoje nós estamos postando isso aqui da da cicatop mas vamos postar de outras massas poliméricas que você possa usar de outros de outros de outros da 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 o viaplus ou por quê porque vai ver se chega na casa de material de construção você não encontra o determinado material apesar que o cicatop você encontra em qualquer lugar a maioria dos materiais vende mas caso você não encontra nenhum material você tem o outro entendeu aí eu vou ensinar a aqui como trabalhar com ele o o vedatop da vedacity deu ouvir a plus da da via pol então é então esse material todo né viaplus mil tem cinco mil sete mil mas depois eu explico direitinho isso aí é tudo uma linha de produtos que eu vou também também incentivando a gente vai no canal a postar outros vídeos e o youtube vai entender que vocês gostaram compartilharam começaram a se inscrever né e vai nos ajudar muito galerinha luz e paz no coração fica com deus deus abençoe te guarde muita luz e gratidão sempre muita gratidão tá ok fica com jesus aí fica com deus e aí e aí e aí